Eu falo tudo que eu consumo, consumo alto do meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego Em um dia me aprumo, em um velho meu apego Eu só faço texaneiro, com quem me faz cafuné Quando o pompinho no cheiro é o homem e a mulher O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego Eu tenho amores, amigos de fato, nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído, nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado pra falar da vida minha Digo sinceramente, na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando de bairra cheia 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 É gente que vive chorando Se eu quiser tomar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu falo tudo que eu consumo Com o sol do meu emprego Com a fusão eu não arrumo Também não peço arrego Eu de a minha prumo Tenho um pé no meu apego Eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado pra falar Da vida alheia Digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia